Rapaz, o assunto é só. Rapaz, é a Urutu, moço. É como dizia Tchão Carreiro na música Cobra Venenosa. A Urutu é perigosa, de ruim não se manifesta. É cobra tão venenosa que traz uma cruz na testa, né? A bicha é perigosa demais, Deus o livre. Essa é a verdadeira mesmo, né? Quando não aleja, mata. Deus o livre. Imagina se ele levanta, porque você vê que tá escuro, moço. Um ambiente escuro. Se ele levanta e bate o pé ali perto dela. Moço, ela sapeca o dente nele, cara. E tem que correr ligeirinho pelas pressas mesmo. Eu não sei se é... Onde é que é isso aí? Se é uma região rural? Não sei. Mas cara, se não correr ligeiro, o caboclo... Periga feia, hein? Graças a Deus que avistou ela ali. E provavelmente com toda certeza absoluta, né? Ela caiu no pau.